Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio São Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Eudora Mais, o guia da representante do ciclo 13 de 2020. Na capa, olha só o que tem, a campanha Chega Lá e Ganha, então vamos ficar por dentro aí de toda a campanha, tá? Dos sorteios. Aqui tem a Márcia Cavalheira, que é um exemplo para nós consultores da Eudora, de como ela conseguiu, aqui tem algumas informações sobre a venda direta, que vale a pena vocês estarem pausando aí para estar lendo. Aqui também tem a Débora da Silva, que ela foi a ganhadora aí do Jeep Renegade, da campanha Chega Lá e Ganha de Natal de 2019. Quem sabe agora você não pode ser a sorteada, olha só, desse Chevrolet Track. São quatro sorteios de 30 mil reais, um Chevrolet Track zero quilômetro e milhares de prêmios para você escolher. Vamos saber então como participar. Veja como é fácil. A campanha Chega Lá e Ganha da Eudora de Natal aí de 2020. Primeiro você compra aí o produto, tá? Dos ciclos 13 e 14, os estojos de antecipação de Natal, e vai cadastrar os seus pedidos no site Chega Lá e GanhaEudora.com.br. Você cadastra o número dos seus pedidos e a cada um real em compra, você ganha um ponto. O terceiro passo é resgatar os seus prêmios a partir de 400 reais investidos em produtos Eudora, que é o valor a pagar, você já pode começar a resgatar os prêmios que a gente vai ver em diante quais serão os prêmios por cada nível. Aqui, olha só, tem as informações que serão quatro sorteios de 30 mil reais em um Chevrolet Track. A cada 400 investido, você já pode estar aí resgatando produtos e você sempre vai ganhar aí números da sorte para participar dos sorteios. Olha só, acumulando pontos e resgate prêmios incríveis. Você tem aí dois ciclos. Esse é o primeiro ciclo que você pode estar aí juntando, tá? Para estar acumulando e trocando por prêmios. Aí aqui tem algumas opções, olha só. De 5 mil pontos, você pode estar trocando por um aspirador de pó portátil. Tem secador, smartphone, cafeteira elétrica, mini processador de alimentos, fritadeira elétrica sem óleo e a TV. E você também pode estar escolhendo resgatar prêmios Eudora. 400 pontos, você pode estar aí, olha só, resgatando produtos Instance. Tem aí o Impressão em Black, tem o Eudora Kismi, tem o Glam, Chip Hippie, enfim. Tem várias opções para você estar adquirindo. Aqui é a oportunidade exclusiva, comprando 5 presentes e estojos. Acima de R$69,90 você leva um Impressão em Black ou Deluxe com preço exclusivo. Você paga aí R$69,90 em cada, comprando aí o pré-requisito dos presentes, tá? E você tem aí um lucro de R$100. Aqui tem presentes a partir de R$13,93. Olha só as opções. Tem presente Instance. Por R$13,93 você pode estar adquirindo. Tem aqui o Cassino, o Kismi. Por R$30,03. Presentes aqui a partir de R$40,53, olha só. Tem aí o Diva por Natureza. Olha só esse presente Impression. E tem aí a Eudora Bolsa de Pré-Coqueiros, que você pode estar aí complementando o seu presente Diva. Aqui mais opções. Olha só o presente Sedíssima, que tem duas opções. Aqui o Instance Frutas Vermelhas. Cinco itens aí. Frutas Vermelhas, tá bem bacana aí esse preço. Tem aqui o Eudora Kismi Cabernet. Olha só, por R$48,93. Presentes, a partir de R$62,93. Tem o Ciagem Nutri Diamond. Tem aqui o Rumo. A Paleta Nina Secrets, olha só. Por R$76,93. Que é nova aí. Tem o presente Impression. O Eudora Rouge, que você pode estar adquirindo aí com esse Brinco Solitário, da Ivarovski. Tem o La Victoria. Vamos ver aqui. Olha só o lançamento, né? Que é o Volpe. Tem duas opções. Com Antitranspirante Aerosol. Ou sem. Tem o Eudora Inlove, o For Life. Por R$69,93. Tem também o lançamento Presente Lira. Que aí você tem duas opções. E você pode estar complementando também com esse Necessaire. Porta Gé Redondo. Aqui, Black Week. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês estarem verificando. Que são produtos com até 60% de desconto aí para a sua cliente. Vou passar bem devagar para vocês estarem verificando todas as informações. Tem aí acessório. Corpo. Comprando 3 unidades aí do hidratante corporal. Olha só. Por R$24,49. Olha só. Esse desodorante hidratante corporal de 200ml por R$11,19. Tá bem bacana aí esse preço, viu? Tem aí maquiagem. Vários batons aí em promoção. Perfumaria. Rosto. E cabelos. Olha só. Esse combo do CA G Hidra Protein. Por R$24,49. Excelente preço. Com shampoo e condicionador. Vamos para a próxima. Mais desconto aí para você. Nesse Black Week. Aí aqui tem mais maquiagem e cabelo. Tem aí esse combo. Reconstrói os fios. Por R$31,49. Eu achei um pouco carozinho. Mas mesmo assim está muito bom, né? Porque vende bastante essa linha. Mas eu queria mais barato. Aqui tem corpo, desodorante, perfumaria, rosto. Várias promoções aí para você estar adquirindo. E você comprando qualquer produto aí do guia. Você pode estar adquirindo a sacola por R$2,03. É uma sacola P de Natal. E aqui, olha só. Saiba como lucrar até R$220,00 com os lançamentos Eudora. Aqui tem a colônia Volpi e o Lira. Masculino e feminino. Você pode estar adquirindo aí a cada duas unidades. Você paga R$54,90 no Volpi e no Lira R$64,90 a cada duas unidades. Você paga em cada R$64,90. E se você optar por uma unidade do Lira, você paga R$69,93. Já o Volpi R$62,93. Aí aqui tem os demonstradores das colônias. Quem demonstra, vende. E aqui tem um quadro do Invisto na Promoção Exclusiva. A cada duas unidades de Lira, o Volpi e Lucre. Aí está falando aí. Está mostrando em duas, três ou quatro unidades. O lucro neste ciclo ou nos próximos ciclos nos preços cheios, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Até a próxima. Beijão e tchau, tchau.